Olá a todos, como estão? Hoje, mergulharemos na emocionante jornada da novela Maria Isabela, e exploraremos o talentoso elenco que conquistou admiradores globalmente. Vamos começar com a talentosa atriz Violeta Esfeu. Violeta Esfeu interpretou Glória, atualmente tem 38 anos de idade. Fernando Carrilho viveu Ricardo, atualmente tem 57 anos de idade. Sabine Mossier viveu Mireia, atualmente tem 57 anos de idade. Lorena Herreira viveu Lucrécia, atualmente tem 56 anos de idade. Lilia Aragon viveu Rosaura, infelizmente faleceu em 2 de agosto de 2021. Adela Noriega viveu Maria Isabel, atualmente tem 53 anos de idade. Andréa Lagunes viveu Glória, atualmente tem 30 anos de idade. Maria Isabela Yuzzi interpretou Graciela, atualmente tem 57 anos de idade. José Carlos Ruiz viveu Pedro, atualmente tem 86 anos. Ximena Sarinana interpretou Rosa, atualmente tem 37 anos de idade. Emoede Laparra interpretou Débora, atualmente tem 72 anos de idade. Susana Gonzalez interpretou Elisa, atualmente tem 49 anos de idade. Cumprimentos a todos, expresso meu sincero agradecimento por nos acompanharem até este estágio. Não hesitem em se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar suas perspectivas sobre o desenvolvimento de cada elemento.